Fábio, sou... Concedo a palavra ao nobre deputado Fernando Marrone. Vossa Excelência tem três... Um minuto, desculpa, na tribuna. Fernando Marrone. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aqueles que nos acompanham. Queria aqui fazer um registro e cumprimentar a obra... Cumprimentar a Presidenta Dilma pela inauguração da obra da Ponte de Laguna. É a terceira maior ponte do país, a primeira ponte estalhada em curva. R$ 770 milhões, esta obra, e que liga São Paulo a Buenos Aires. Ali passa esta integração do Mercosul. E nós, gaúchos, que gostamos muito das praias de Santa Catarina, também vamos ter um grande alívio no verão, porque ali se faziam congestionamentos de mais de 20 quilômetros. Portanto, fica aqui os cumprimentos à Presidenta Dilma. Enquanto muitos torcem pelo pior, nós estamos construindo infraestrutura para o nosso país. Obrigado, Sr. Presidente.